Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mundo dos games, galera, é o seguinte, mano, só bora lá então, galera, começar mais um episódiozão aí da nossa série do World of War 4 2018, né, galera? E bora lá, mano, começar aí fazendo mais um favor pros anão aí Aí, galera, meu fone aqui rapidinho, bora lá, mano, cara, que tô muito feliz, galera Passem no canal do meu irmão lá, beleza, galera? Dele dar uma força, vocês vão vir aqui, objetivo, galera, eu, né, dei uma pesquisada e eu não tava conseguindo Eu não vi missão nem nada, tá, galera, só vi só como que fazia pra acessar essas missões e tá aqui, mano, ó É... anões, coleção de Fafner Questões pendentes Tem essa daqui, galera, ó Aceita ela aqui e bora lá Deixa eu ver o que é essa missão Caraca, galera, que da hora Deixa eu ver se tem um portal aqui por perto Eu acho que não tem, né Não, eu acho que não tem Mas eu corto o vídeo aí, galera, pra não chegar até lá, tá bom? Vai ficar muito longo, né E eu quero ir direto ao pronto pra não aproveitar bastante, véi Só bora lá, galera Só vou pegar o barquinho aqui Aí eu vou cortar aí pra chegar até lá, beleza? Pra não ficar enrolando aí Mano, eu tô muito feliz, véi E eu já volto com vocês Beleza, galera, estamos chegando aqui Eu só cortei só a... A ida do... De barco Não é direto ao ponto A gente tem um negócio que não tem nada Não é assim, véi Tá fazendo um barulho de corvo aqui, ó Corvo do Odin aqui 7 de 51 Vamos lá, mano Fafnir Era mesmo um cara interessante, meu amigo Talvez um dia eu conte a história dele Vamos ver se não tem nada aqui Mano, tá bem interessante o joguinho, galera Tô muito feliz, véi Que top, mano Só bora lá Já vai compartilhando aí, galera Compartilha pra nós o vídeo Eu nunca pedi pra vocês compartilharem, né, mano Se vocês puderem compartilhar pra ajudar aí, galera Tem mais nada aqui Rapidinho, galera Não Beleza Tem um bagulhinho aqui Atualizou já aqui pra nós o mapinha, galera Vamos subir aqui com o Chris Mas tomem bastante cuidado no depósito Eu não quero perder meus clientes mais fiéis Mapa atualizada Vamo lá Fazendo barulho Mais um corvo de Odin aqui Vamo aí, galera Mais um corvo de Odin aqui Beleza, mano Vamo lá, galera Muito contente, mano E vamo lá pra essa missão aí, né, mano Esconderijo de Fafner Se não me engano Cadê o olho, né, galera Porque Fazendo barulho de curva toda hora Solte a dores Devem ter chegado primeiro Foi um barulho de curva de novo, velho Ó, corvo de curva de novo Ó, corvo de curva de novo Olha o corvo aqui Caraca, galera do céu, você é muito cego Na moral, o corvo é na minha cara Vamos lá Desculpa, não tô pronto E esse já era Foi bem sim, não tá ganhando? Isso mesmo Eu não tô pronto Inimigo à sua direita Tratado Achou tratado Vê se tem alguma coisa aqui Galera do céu, tá doendo demais Minha mão Vê se não tem nada Esse jogo é muito detalhado Tem um balbo aqui Tem umas runas aqui Cadê? Faltando uma Duas aqui Ah, galera Cadê essa última Já volto Galera, sem querer Eu tava olhando aqui Pra mim achar o negocinho Do bagulho Olha lá Mais um morvo Mano Insano Como é, deixa eu ativar esses dois Em primeira Ah, não acredito que não vai pegar É, velho É brincadeira, né? Brincadeira, né? Calma aí, galera Calma aí, galera Beleza, galera Beleza, galera Pegamos aqui Velho Que sacrifício do cacete, velho Ah Meu Deus, galera Vamos lá Galera do céu Você não faz ideia Que negócio trabalhoso Que é isso aqui Pelo amor de Deus Subir aqui, galera Ó Meu Deus, galera Isso é internet Porcaria também Beleza, galera Agora vamos lá Seguir com a nossa, né? Nossa missão secundária Gelo eterno Opa Olho de Mestra Única Ah, mapa do tesouro, galera Deixando o mapa do tesouro Aí, ó Vamos lá, então Nossa, a internet Tá ruim demais Hoje, galera Mais um Corvideodine Vamos lá, galera Vamos ver como que funciona Essa câmera aqui Uou Tem um local aqui Ai, a porta pra abrir, ó Bom saber Agora tem como ir, entrar e voltar, galera Tá bom Só bora, então Me desculpem aí pelo atraso, né, galera Infelizmente Cara, aí tem mais um Corvo, velho Acho que deve ser Corvo normal agora Garot, por aqui Vamos lá Ei, é outro mapa do tesouro Vamos lá, então Essa missão é do Sindri agora, tá, galera? Uma missão do Sindri aí Por favor dele Fica nessa localização do mapa aqui, tá, galera? Depósito de Fafnir Bora lá Ainda foi tudo Só um vasto idiota Rádico e nem pedra de amolar Não crie expectativas, garoto E você nunca vai se decepcionar Beleza, galera Acho que a primeira já foi, né? Internet hoje, galera Terrível Dá uma olhada, né, galera Porque eu tenho um Corvo aqui Mas vamos lá Eu acho que você tem que ir e voltar, né, Glove Olha isso, galera Do céu Não liguem não, tá, galera? Ah, agora virou, galera Agora é pra esquerda Eu acho que essa é uma porta De cada reino, galera Tá lá Ataca aquele ali, vai Beleza Nossa, pelo amor de Deus Toda hora a notificação é... Pelo amor de Deus Hoje tá difícil, galera Vamos ver o que tem aqui Vamos lá, então Espero que vocês tenham gostando, hein, galera Compartilha, tá? Todo mundo aí, galera Série zona Tá insana, velho Bora lá Tá sendo bem fácil, galera Porque nós estamos bem opadão, né? Tô curtindo demais, galera Tá insano Olha o bugzão, galera, ó Negócio no carro Vamos lá, então Lembre-se do que eu disse Sobre expectativas, garoto Pra não criar Eu lembro Mas é um bom pressentimento Deixa eu deixar a vida E galera, uma coisa que eu reparei nos vídeos, galera É que eu não tô usando mais a fúria, né, velho Como é que nem tá compensando, né? Vai, cuidado Esse bicho é chave, velho Desculpa, desculpa, não dá Esse aqui vai ser um brigadinho Meu pressentimento tava errado Vai, colher, tá tudo aqui, velho Mano, tá 17 minutos de vídeo só, velho Dá uma olhadinha pra você não ter nenhum corvo, né, galera Esse jogo é malandro, galera Quem conhece aí, tá assistindo a série desde o início Vamos lá Parece o bicho Não pode ir atrás de você Não É um gigante Foi tudo? Foi Eu tava pronto dessa vez Eu vi Então é pra não criar expectativas Mas sempre esperar um ataque É um equilíbrio delicado Espere o pior Não presuma nada E sempre espere um ataque É muita coisa pra lembrar É muita coisa pra lembrar É muita coisa pra lembrar É uma filha da manhã Nossa Vai, toma cuidado Eu sei que era um curvo, galera Que o gráfico tá meio zoado, né Mas eu acho que não é, não Vamos lá Vamos ver o que não encontramos Aço Escoletamos tudo, galera Até garantia, né Esse jogo, galera Se você ver um cantinho que você não explora Tem um monte de coisa boa Bora lá, galera Tá Rendendo o vídeo aí Tem demais minhas costas Bora lá A última sala, galera Vamos lá Nossa Passa no canal do meu irmão Beleza, galera Vou ajudar ele lá Tem curvo aqui Eu acho que aqui não tem, não Só se lendo eu tô vendo Mas vamos lá Ele é até o ponto, né Vamos lá Ira do ancestral de geada Esse ataque ruim que eu tava esperando, galera Vou colocar e aprimorar Vocês vão ver o regaço Pra mim esse aqui é o melhor ataque único, tá, galera Eu tava testando num save Eu tava testando num save, galera E eu achei esse ataque E os cara falou mesmo que era o melhor ataque do jogo, galera Agora vamos testar com vocês Vamos ver se realmente é Os cara morto aqui, ó Tô olhando, galera Parece que não tem nada, né Eu acho que não tem do como Então, voltou pra mijar no meu cadáver? Seu ingrato de... Ah, quem são vocês? Queremos uma pedra de amolar Você viu uma? Sim, tinha uma nessa sala Meu filho aviou a adaga nela Antes de me atacar pelas costas O quê? O maldito achou que era a vez dele como o Lier Eu pegava pesado, claro Acho que não era surpresa Fiz a mesma coisa com meu pai na idade dele Ele matou o pai dele? Onde ele está? Ah, ele pode ser um maldito Mas é meu filho Eu não vou te ajudar, idiota Então a adaga dele vai ajudar Ei, isso é meu! Ei! Vamos embora, garoto Vamos ver Nossa, ataque único, galera Vou testar Uhul Nossa Gostaram aí, galera? Ami Nossa Galera Na moral, véi Passa no canal do meu irmão, galera Graças a ele Tô conseguindo gravar esse vídeo Mano, que da hora, velho Com certeza É o melhor ataque único do jogo E é leve ainda, hein Peguei tudo aqui Para dois fifos de merda Vocês lutam bem Vou admitir O cara é folgado, velho Vamos lá Só um minutinho aqui, galera Vou pausar para ver se para o delay Rapidinho Voltei, galera Consegui dar uma melhorada Agora acho que vai ficar de boa Acho que deve ser a internet, tá, galera? Não vai nem o cerco Não vai nem o cerco Tá, toma Que peraulência Beleza Agora a gente deve ser só voltar, né? Porque o filho dele o trairia assim Matar o próprio pai Por causa de um tesouro Tá ansioso Lembra do que eu disse, velho Não presuma nada Bom, claro Ele não parecia o melhor pai do mundo Você não sabe a história toda Pode ser Ah, esse é passivo, galera Não bate agora O inimigo atacando O inimigo atacando Preciso de vida. Aqui está o nosso talento agora. Você está meio lento. Você está meio lento agora. Não está mais desculpado, não está mais apontado. Vamos ajudar! Cara, eu estou jogando com uma arma alta. Já está difícil. O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O ancestral, tá? Foi tão cansativo! O inimigo está atacando! 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 Deve ter pegado, galera! Vamos lá então! Vamos lá! Vamos encontrar o Sindri agora! Não tem nada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala com ele! Não achamos a pedra! Essa adaga pertence ao salteador que a pegou! Eles pegaram quase tudo! Bom! Aqui! Peguem isso! Em troca da adaga! Opa! Talismã da traição! Ative enquanto este lugar virão! A adaga que trouxeram é muito interessante! O modelo é simples, mas... Opa! Esse aqui parece interessante, galera! Mas deixa eu colocar ali só para ver o que faz! A estrutura é sólida! Onde acharam isso no templo, hein? Nas costas de um salteador! Oh! 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 Ele disse que era um clã maior! Será que pegaram a pedra de Amolar? É bem possível! Opa! Opa! Deixa eu ver! Tá ali em cima de novo! Oh! Pressione RS para ativar! Ative enquanto estiver mirando para desacelerar o tempo! Ataques a distância ficam mais poderosos nesse modo! Sei que já vi esse modelo antes! Eu vou upar ele só para ver o que faz! Que eu acho que ele vale a pena! Vou upar ele aqui! É um talismã bem interessante, hein! Tá nível máximo! Será que faltou alguma coisa? Será que eu tenho que apertar os dois no meu tempo? Ah! Eu tenho que apertar os dois no meu tempo, eu acho! Beleza! Quero pedir um favor! Lembram da adaga que me entregaram? A adaga enfiada nas costas do salteador? Morto pelo próprio filho? É! Eu não esqueci isso, não! Bom! Descobri que é de um grupo de salteadores da Fortaleza Northry! Aposto que tudo que pegaram no depósito de Fafnir foi levado para lá! Com a Pedra de Amolar que posso usar para ajudar vocês! Vai até a Fortaleza de... Outra caça ao tesouro! É inútil! Bom! Não se o Sindri puder fazer equipamentos melhores com a Pedra de Amolar! Ah, então! Vou tentar fazer duas missões nesse vídeo, tá, galera? E... Eu acho que vou cortar aqui e já volto com vocês, beleza? Rapidinho! Beleza, pessoal! Chegamos aqui! Então, vamos lá! É do lado aqui, tá? Ó! Acabei de chegar no portal! Vamos lá! Deixa o seu likezão, galera! Se inscreva no canal aí, beleza? Só bora! Vamos lá então, galera! Está bem interessante! Mimi! Pode terminar aquela história? Odin conspirou para roubar as visões do Ragnarok registradas por Groa! Sempre soube que Odin era mal! Mas isso é tão... Impedoso! Bárbaro! De salvar! Esse é Odin! Aliás, eu acho melhor ficarmos em silêncio por um momento! E refletir sobre como Odin pode ser cruel! Atualizamos o mapa! Então... Reflita mais! Beleza, vamos voltar para o barco! Ah, tem um corpo de Odin aqui! Meu corpo... Meu corpo de Odin aqui! Olha que cagada, galera! Estamos com 12 corvos! Estamos avançando bem aí! Será que não tinha nada ainda? Não acredito que um filho mataria o próprio pai! Que loucura! Né? Eu sei! A gente só viu um dos lados! Mas, poxa! O próprio pai? Tipo... Eu fico bravo com você às vezes, mas... É mesmo? Às vezes sim! Um pouco! Mas nunca te daria uma facada nas costas! Não! Creio que não! Né nem louco, né galera! Aham! Vamos lá então! Talvez com uma roda d'água grandona! Foi o que pensei! Preciso de vocês! Não! Poxa! Já está a talismanó! Não! Não! Ah, que da hora? Cês viram, galera, ele ficar, né? Que da hora, cara Pra cá, deixa eu ver se não tem nada Vamos subir aqui rapidinho Cara, tá bem interessante, tá, galera? Bem da hora, hein? Mais um coletável Conseguimos Cinças inoxeráveis Mapa do tesouro concluído Mais uma missão do mapa do tesouro Cara, tamo jogando muito, galera Vamos lá, tamo fazendo Descer aqui rapidinho Vamos lá, então Outro lugar aqui que não dá pra entrar Tem outro corvo aqui Eu não consegui pegar a visão ainda Só tem um baú só O que é isso? Beleza Tem como subir aqui? Não tem Não tem Bem estranho, né, galera? Tchau, tchau, tchau Tchau. 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 Prepare-se. Tchau. Tchau. Black Grid. Esse baú aqui eu não sei como que eu vou pegar ainda. Deixa eu ver Bom galera, deixa quieto, vamos lá então Desse lado aqui galera Que tal atracar essa praia? Vamos lá Cuidado com ele Ah, que é bom sapo velho Desculpa, não tô pronto Ah, que é bom sapo velho Ah, que é bom sapo velho Bom Macetamos tudo Não, não sobe não, não sobe não Vou enfrentar nossas recompensas Vamos lá galera Beleza Tem uma portinha aqui, não sei se abre Não Para onde vamos agora? Olha aqui verulho Sim Novo conhecimento Acho que não tinha nada não Acho que não tinha nada não Sim E aí E aí E aí Beleza Estourar a esquina Mais recompensa Estourar a esquina Estourar a esquina Eu subi aqui novamente. Voltamos no mesmo lugar, né? Voltamos. Agora seguimos pro outro lado. Vamos lá. O que aconteceu ali? O bagulho aqui será? Não. Pai, isso parece interessante. Beleza. Esse é o filho. O filho do fantasma? Como você sabe? O símbolo é o mesmo da dada nas costas do pai. Ele conseguiu ser firme, mas não o suficiente. Ele foi traído. Traição gera traição. Pra mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai. Ele achou que podia ser líder. Isso custou vida. Acho que sim. Olha só, rapaz. Nos pés dele. A pedra de amolar. Sim. Usaram pra bater na cara dele. Sério? Caraca, galera. Me deu uma sova. Letra de amolar. Nos pés dele. Mãe. Opa, conseguimos uma coisa aqui. Manopla das Eras Estilhaçada. Opa, não estou nem aí. Precisa de ajuda! Oh! Que episódio. Bom, os salteadores têm prioridades específicas. Se não brigam ou não dá para comer o bebê pode servir para batermos outros. Caraca, galera. Que da hora, velho. Vamos lá. 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 Beleza, galera Muito bem Vamos abrir aqui então Vamos abrir aqui para ver quem tem aqui rapidinho Ganoto, por aqui Sim, senhor Tem um pergaminho aqui Isso era do filho Nossa, tem um monte de coisa Pai, perdoe-me Cheio de morte, estou arrependido Bom, voltamos aqui Ah, é aquele espírito que acabou roubando ele lá, galera Eu vou ativar essa pessoa Que está aqui também Aí ele continua no próximo vídeo Por que o Kurt fez isso, velho Vamos ver aqui rapidinho Beleza, pessoal Estamos aqui no finalzinho do vídeo Estou pegando essa gameplay aqui, galera De um canal no YouTube Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo Vocês podem falar por que eu encerrei o vídeo Não fui eu que encerrei Porque o gravador está com defeito Ele não está gravando mais de uma hora E infelizmente eu não pude provar Não pude mostrar o finalzinho da fala Nem o que ele me deu de recompensa, tá? Mas eu vou deixar esse videozinho aí Passando para vocês Editorial do YouTube aí Com carinha Graças a Deus que ele postou lá Ele não falou nada e tal Vamos postar aqui para vocês E o que ele fez no vídeo aí, galera Foi exatamente o que eu fiz, tá? No meu último vídeo lá No finalzinho aí Que eu peguei o barco e encerrou o vídeo de nada Só que a diferença do meu e do dele, galera Que eu voltei um pouquinho para trás Ele está indo no barco para frente Eu voltei ali Virei para a direita e peguei o baú, tá? Que vocês viram lá Que no inicinho eu tinha chegado Ele não estava dando para pegar E eu peguei E fiquem aí, galera, tá? Com o diálogo final aí E com o finalzinho da missão aí Do caso de família É isso aí, galera Valeu Vocês por acaso acharam a pedra de amolar? Encontramos a pedra de amolar Ah, maravilha Mas que manchas incomuns Os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador Ah, maravilha Aqui Por sua ajuda Bom, e tá aí, galera É isso aí que eu ganhei, tá? E eu ganhei esse cabo do machado aí, tá, galera? É a mesma coisa É a mesma missão, tá? Só peguei o vídeo do carinha aí Mas é a mesma recompensa, tá? Peguei o vídeo dele aí Para eu mostrar o finalzinho para vocês Da fala do Sindri E a conclusão da missão aí, beleza? Infelizmente eu não pude mostrar no meu celular Que eu estava gravando Né? Porque o gravador ele encerrou, galera Agora eu falo, como vocês sabem Não tem como repetir a missão, né? Porque senão eu poderia ir lá E repetir e mostrar para vocês Mas esse aí é o cabo, tá? Que é do pulmo do machado aí Que eu ganhei Eu não usei, tá? Porque ele tá bem fraquinho Vocês podem ver aí E vou mostrar o finalzinho para vocês Da conclusão da missão, tá? É isso aí, galera Favor para o anão concluído Caio de família E até o próximo vídeo, galera Deus abençoe todo mundo que assistiu O canal do meu irmão na descrição do vídeo Primeiro comentário fixado, beleza? É nóis, galera Fui Do like, galera Fui Tchau